Servidores preparam lobby pesado para barrar reforma da Previdência Fortemente atingidos pela proposta de reforma previdenciária enviada pelo governo ao Congresso Nacional, os servidores públicos preparam um lobby poderoso para defender a manutenção daquilo que o próprio ministro da Fazenda, Paulo Guedes, classificou de, entre aspas, privilégios. Além de fazer pressão diretamente nos parlamentares que vão votar o projeto, as categorias também elaboram um plano de ação com ramificações nas bases eleitorais dos deputados com o objetivo de desestabilizar a base aliada do governo no Congresso Nacional. As entidades que representam os servidores já estão procurando ministros, autoridades e lideranças no Congresso para tentar emplacar flexibilizações no texto. O líder do governo na Câmara, Major Victor Hugo, do PSL de Goiás, por exemplo, publicou em sua conta no Twitter uma lista de 22 entidades, sobretudo de sindicatos e associações, que defendem os interesses dos servidores públicos com quem se encontrou nos últimos dias. As novas regras propostas pelo governo para os servidores públicos endurecem bastante o caminho para se chegar à aposentadoria. Para quem entrou no serviço público após 2003, as regras passam a ser as mesmas do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Quem entrou antes disso manterá o direito a receber o último salário recebido na ativa integral e a ter os mesmos reajustes de quem está trabalhando, ou seja, ter paridade. Mas, para isso, já terá de atingir a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Além disso, as alíquotas pagas pelos servidores para a aposentadoria seguirão uma escala a depender do salário. Começam em 7,5% para quem ganha até um salário mínimo e podem chegar a 22% para quem ganha mais de R$ 39 mil. O teto salarial do serviço público é de R$ 39 mil e R$ 200, mas há servidores que extrapolam esse limite. Os servidores querem evitar essas mudanças a todo custo. Alguns sindicatos estão mapeando a opinião de deputados sobre pontos específicos da proposta e planejam fazer cartazes com a foto dos parlamentares escancarando sua posição. Abro aspas. Vamos fazer toda a pressão necessária. Estamos fazendo cartazes com fotos dos deputados. Cada entidade filiada está preparando isso e colocando em outdoor, distribuindo nas repartições públicas para que possa fazer pressão. Fecho aspas. Diz o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, Heleno Maraújo Filho. As entidades também ameaçam ir à justiça contra as alíquotas que aumentam conforme o salário e classificam a medida de, entre aspas, confisco. Segundo Mauro Silva, diretor técnico da Unafisco, que representa os auditores fiscais da Receita, A entidade possui estudos que mostram que a alíquota de 11% é suficiente para o pagamento das aposentadorias do funcionalismo. As informações são de jornal O Estado de São Paulo, com imagens da internet.